Oi, 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 tudo bom? Vamos alimentar essas pessoinhas agora? Vamos alimentar essas pessoinhas? Gente, ó, pediram pra eu filmar fazendo a papinha? Então vamos lá. Pegar a água filtrada primeiro. Aqui eu vou alimentar todos. Então, essa quantia já dá. Aí, depende do micro-ondas de vocês. Aqui, pra essa quantia, eu coloco 18 segundos. Mas se você tiver uma, duas calopsitas, é tipo 8 segundos, 6 segundos. É só pra mornar, não é pra ferver, não é pra ficar muito quente. Senão você vai colocar a papa e vai fermentar. Então é só pra mornar, pra dissolver as enzimas da papa. Isso aí. E primeiro aquece e depois coloca o pó. Agora é só ir colocando a papa. Lembrando que a quantidade é sempre de acordo com as águas que você vai tratar. E depende da papinha também, depende da marca, né? Aqui eu uso a cesté águia. Então se fosse pra uma calopsita só, 10 ml, daria uma colher e pouquinho. Aqui a intenção é de ficar do morno, pro frio. É sempre bem morninho. E a textura é tipo um danônio. Do cremoso, só que mais pro líquido. Prefira mais líquido do que muito grosso. Eu demoro mais pra fazer a papinha do que pra dar, né? Já tá tão rapidinho pra fazer a papinha. Mexe bastante pra dissolver tudo a papinha mesmo. Pra mostrar nem uma pelotinha. Pra mim aqui já deu. Mexe bastante pra fazer a papinha mesmo. Pra ficar tão cremoso. Só que é do cremoso para o líquido. Aí você mede aqui na pele. Pra ver se tá morninho. Pra não oferecer nem muito quente. E nem fria para as aves, né? Agora vamos alimentar as aves. Eu uso essas seringas aqui. E é de ferro pôr periquito. Mas não indico vocês. Quase vocês souberem mesmo tratar. Então vamos lá tratar. Aqui vocês, quando eu for puxar com a seringa. Não esqueçam de tirar o ar. Fica bastante ar. Eu fico puxando e voltando aqui várias vezes pra sair o ar, né? Mas caso for, é só puxar um pouquinho a mais, virar a seringa. E tirar o ar, tá vendo? Como vai direto no papo, então não pode ficar ar. E assim, vamos lá. Olha a vovulinha. Olha a vovulinha. Olha a vovulinha, Violeta. Esse é um massinho também. Esse é um massinho. Olha quem é um massinho também. Vamos papar? Vamos papar, vamos papar, vamos papar. Nessa fase, gente, eles comem média de 7 a 8 ml. Mas eu sempre vou acompanhando o papo, tá vendo? Nunca deixe ficar muito grandão. Pra que nem a gente, se come muito, você fica estufado, né? Você fica cansado. Então, não é bom alimentar demais eles, não. Malvinha. Vamos papar? Vamos papar? Vamos papar, vamos papar, vamos papar. Papar. Papar, 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 papar. Papar, papar, papar. Agora tem mais um agapone na caixinha. E mais dois na gaiola que já estão comendo menos. Bem menos, na verdade. Já estou cortando os bagaiolos, já estou cortando a papa do almoço. Pra eles começarem a sair da papinha. Eu vou fazer um vídeo pra vocês como eu tiro as aves da papa. Porque muita gente está me perguntando. Então eu vou ver de fazer um vídeo pra ajudar vocês. E agora as duas últimas pessoinhas de agapone. Eu vou arrumar aqui que eu... Esse microfone está meio ruim. Vamos papar? Vamos papar? Vamos papar. Vamos papar não? Olha o papão da pessoa. Eu vou dar bem pouquinho pra ele. Só pra... Dar uma digerida a mais. Mas ele nem precisava mais, na verdade. E aí, desfocou. Olha a pessoa. Estão dois apaguininhos. Um cobalto. E outro violeta. Ai que fofura. Ai que fofura. Ai que fofura. Ai que fofinho. Agora eu vou alimentar aquela pesquisa da gaiola. Mesma coisa. Seringa. No teste de tirauá. Acabou de ficar nessa média com 10ml. Esse é o arlequim. Olha a diferença da pessoa pra comer. Escomiado. É, escomiado sim. Já papou. Já papou, cara. Você já papou, mano. Não quer mais não, não pode. Não pode. Não pode. Agora a última da gaiola. Fica aí pra virar papo pra você. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Esse aqui ele já tá comendo um pouquinho também. Então por isso que eu dei menos papo também. Minha, Pedro. Fica aí. O outro regozitou um pouquinho. Porque ele tava com um pouquinho de papo. E agora as calocitas aqui da caixinha. E agora as calocitas aqui da caixinha. e agora as calórias. Se10 vão ficar no peito. Quatro. 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 Já tenho você. Já têm você. Certo. Vamos pegar seu irmãozinho para comer, vamos pegar seu irmãozinho para comer, ele vai comer. Irmãozinho. Não quer comer? Quem não quer comer? Quem não quer comer? Quem não quer comer? Vamos, pai. Vamos, tem papá, tem papá, tem papá. Vamos? Vamos? Você não quer? Filipe a puru, fica. Quando você come? Deixe comer o seu pão, porque você não quer comer agora. Mas quando você come? Deixa seus amiguinhos comer. Quero que você não quer? Olha o papão. Acabou tudo. Olha a pessoa. Olha o papão da pessoa. Olha o papão da pessoa. Olha o rapinho. Olha o papão. Olha o papão. Viu, não quer comer mais não. Não pode comer mais não, né? Olha o papo. Olha o tamanho desse papo. Agora vamos tentar dar para o último que não quis comer. Vamos ver se agora a pessoa vai comer. Agora vai ficar sem papar, né? Viu que é melhor comer. E fica chorando ainda, até mais. Já comeu, já comeu, já comeu. E agora eu estiro curtinho, que eu alimento com a de perna. Ah, sei lá, tem tempo aqui. Mas não indico, volto a repetir. Quem não sabe tratar com isso, não recomendo tratar com a de perna. Isso só para quem sabe mesmo. A gente tirou eles esses dias, ontem na verdade, então eles não estão comendo muito bem ainda. Então, a gente tem que dar uma coitadinha ainda. que vai ficar com a de perna. Esse aqui, né? E ele tava com um pouquinho de papo já, então eu dei menos papo pra ele. O irmãozinho dele come mais. Esse aqui já tá um pouquinho maior. Porém ainda tá com um papinho, então eu vou dar medo. E aí, papão? Não quer papão? Fica aí, papão. Fica aí, papão. Papão, papão. Me deu a unha, me deu a unha. Dá pra ter, tu, irmão. Dá pra ter. Já tá aí aí, ô, doidinho. Vai cair. Olha que cai. Vai que cai. Ó, me perguntam também se minha caixa tem furo. A caixa, em si, eu não faço furo. Eu faço furo na tampa. Então eu faço furos largos na tampa. Pra eles ficarem quentinhos, certinho. Eu vou lavar também o copo. E a seringa agora. Lembre de lavar bem. Deixar a papinha bem fechadinha. E a seringa a gente deixa aqui nesse suporte aqui. Pra não ficar em contato com nada também. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, então o vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí Quem ainda não for inscrito no canal já se inscreva Compartilhe o vídeo para os amigos para eles verem dando papo Conheça a nossa turminha também Tchau